A gente só olhando aqui, só filmando E elas passando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Nossa, cara, cara, acho que eu tô muito louco, meu garoto Liberdade vem do forte, tem o cabelo Vai na direção do mar É miragem, é loucura, é desespero Fico só ao observar Seu olhar picote, seu corpo dourado Quero um love com você E eu só lamendo seu rosto molhado Tô maluco pra te ver Pra te ver O amor Me sorriu então Não há mais dúvida do teu olhar Vou delirar, é mágica O amor Alucinação Virou verdade Então posso enxergar E viajar, é mágica O amor O amor É miragem, é loucura, é desespero Fico só ao observar Fico só ao observar Meu olhar picote, seu corpo dourado Quero um love com você E eu só lamendo seu rosto molhado Oh, maluco, 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 maluco Viajar é mágica O amor, o amor Não sou de brincar Não há mais dúvida No teu olhar, no teu delirar É mágica O amor, o amor Não sou de brincar Não há mais dúvida É só viajar Abre o coração pro amor O amor, o sorriu então Não há mais dúvida No teu olhar, no teu delirar Amazônia é mágica Vamos pro amor Muitas vezes é alucinação Virou verdade então Posso enxergar e viajar Salve Amazônia é mágica Vamos pra acompanhar o amor O amor, o sorriu então E sorriu então Não há mais dúvida Não há mais dúvida No teu olhar, no teu delirar O meu delirar É mágica Amazônia é mágica Amazônia é alucinação Alucinação Mexe com o coração Deixa maluco, doidão Vai viajar, viajar, viajar É pra viajar Já viajar, no teu delirar O amor, o amor, o sorriu então Não há mais dúvida No teu olhar, no teu delirar É mágica O amor, o amor, o amor, a alucinação Alucinação Se chegar, viajar, viajar É mágica Liberdade vem forte, teu cabelo Vai na direção do mar O amor, o amor, o amor, o sorriu então O amor, o amor, o amor, o amor